O meu sertão Troca a vida pela morte Em festa de raqueada Correr no campo Esse é o meu esporte Troca a vida pela morte Em festa de raqueada Sou nordestino Feliz até a alma Bastante calma Respeito e opinião Se do burrito O gado já me conhece Bezerro morado leste Zela minha profissão Se do burrito O gado já me conhece Bezerro morado leste Zela minha profissão E foi Cavalo, gado e morão E foi Vida boa é no sertão E foi Cavalo, gado e morão E foi Vida boa é no sertão Acho difícil a gente Faz de repente Mas pega bom Eu acho fácil demais Vai depender Do vaqueiro e do cavalo Porque os dois Têm que pintar a margem Vai depender Do vaqueiro e do cavalo Porque os dois Têm que pintar a margem Acho bonito A vida do nordestino Pegando o boi Da ramagem até o chão Mãe é sobrinha Cuidando os animais Ouvindo a rádio Locais É no lugar do padrão Mãe é sobrinha Cuidando os animais Ouvindo a rádio Locais É no lugar do padrão Cavalo, cavalo, cavalo e morão Vida boa é no sertão Cavalo, cavalo, gado e morão Vida boa é no sertão A CIDADE NO BRASIL 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 Peço a toda juventude, fica aqui o meu recado Pra senhoras e senhores, deixo um abraço apertado Pra João Vaqueiro e Valmir, seu nome será alegado Pra João Vaqueiro e Valmir, seu nome será alegado A Lagoza é muito grande, o nome está na fileira Vou contar todas as cidades, município e fronteira E Gaciara, Piraca e o mundo da riqueira Senador, Rui, Palmeira, Tanque, Tarque, Taquarana Porto Real do Colégio, na terra lagoana Porto e pedra e quebra em burro e boca da mata no chão Jato, Gomes e Piranha, Água, Branca e Anadia O Nador e Montrelof, espaço, a noite e o dia Queijo, Amor e Cajueiro e Valmir, Assuntinho e Cia Limueiro e Anadia, Maragos e Maceió Mar Vermelho e Maravilha, o Rio Branco não tá só Oliveira e Palestina, Champreira, a festa é melhor Cacinguim, Cacinguim, Cacinguim e Chaldão No sertão, Alagoano, Coqueiro, Seca, Capela e Rio Alfonciano Coiteta, Nói, Carneiro e Portugal, Esperando Feira Grande, Maribão e Feliz, Zé de Fecheira E Baté, Guarinha, Pinho, Mata, Grande, Armas, Ponteira Pão de Açúcar e Pai, Pão de Canapim, Pá de Culeira De lá até o Miro, Gouveia, tem que mandar um abraço Até do Monte, Batalha, Vindal, Maripéia Santa, Mandau e São Braz, Rio Arro, mais e mais Viçosa, no espaço de coro, muita roteiro O Rio dos Palmares, Saturno, a terra e fora do Brasil São Miguel, Júlia, 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 Júlia E a praia, Peneu Campo Grande é o sossego nessa hora do meu rio Campo Alegre e Campeste, Grande, Palmeira, Vizinho Caíbra e Murici e Atalaia vai no rio Brantinha e Novo Nino, Belém, Dobra, Ovidário Vale São Miguel, Júlia e Açado, Sino, Palho Vale São Miguel e Junqueiro valorizam meu trabalho Lagoa da Canoa, Lofalho, mantém sua tradição Santa Luzia do Norte, Teotônio e Rélião São Lúdito e Jacareta e Os Onos, também São Sebastião Estrela, Lagoa, Sertão e São José da Tapeira Colônia e Alcordina, Papi, Câmara do Vieto Santando e Panene, Majós e Doro, Madrinha Câmara, a gente espera São José da Laja, galera, representa nosso estado São Miguel, buscando o maior história Deixando aquele inspirado Oitavo grande, oitavo das flores Oitavo do casado Homenagem a nosso estado Com poesia e lula Jatulí, Jaramata e a tortura Nordestina Pra terminar o trabalho Traindo fecha a tortura Essa é a homenagem que eu faço A meu querido estado de Alagoas Oh, meu deputado estado Alvão Beltrão Vai um abraço de Celso Fulgatti Roberto Silva A paixão das latejadas A morte é um caso sério Triste, dramático e cruel Mais triste foi para mim Escrevê-la num papel A morte de um amigo Que se chama Nadiel Eu vou contar a história De um homem competente Com idealismo humano Se acabou num acidente Falou sobre Nadiel Era um amigo da gente Esse caso incidente Vamos descrever a vida Que um jovem nordestino Desse mundo fez partida Saiu fora da estrada Se acabou numa batida Perdeu sua própria vida Veja que o destino faz No ano 98 No céu mostrava os sinais O carro na velocidade Chegava aos pontos finais Veja que o poeta faz Com a saudade sem fim Nadiel fez uma viagem Com a vontade de vir É como diz o ditado Toda sina tem seu fim Na ladeira do puxim Sofreu grande desafio O carro na velocidade Chega a mim Dá um arrepio Não pensava que a morte Lhe aguardava no caminho Me disse um dia Zezinho De coração abatido Roberto escreva Atuada Pra sempre Vivi ouvido Meu tinha Adiel Morreu Mas não fica esquecido Está feito o seu pedido Colega, amigo, irmão O meu voto de pesares Desse grande cidadão Ao mesmo é oferecido De todo o meu coração Quem ouve essa canção Chora e sente saudade Do amigo que morreu Partiu pra eternidade Desse mundo ele se foi Do outro Deus é quem sabe Guilherme se tem saudade Diz a vida é emprestada Junto com Beto Ferreira A ofereça é satuada Ao mesmo é oferecido A todos seus camaradas Vou terminar a toada Um minuto de atenção Fico em homenagem posta Nadia é o amigo, irmão Seu corpo vive enterrado Nas terras frias do chão Seu corpo vive enterrado Nas terras frias do chão Coruripe e Alagoas A cidade alagoana Conhecida no Brasil Como a cidade praiana Acolhedora dos artistas É a cidade turista De gente boa e humana Temos o colégio 15 O colégio municipal E tem o Santa Sofia O Petrópolis é normal Francisco de Alcesano Que faz curso todo ano E ensina todos graus Tem o Colégio Pascoal Francisco de Alcesano Francisco Cavalho é verdadeiro Tem o Hotel Alto Silvestre E o Mercadinho Pinheiro Coruripe tem criado Orgulho do nosso estado Do Nordeste brasileiro Tem o Clube do Clube do Vaqueiro E o Cartópolis é normal Tem o Salão de Beleza E o Parque Boa Vista Sonho de ser lagoano Que visita todo ano Nossa cidade turista O Mercado Boa Vista O Mercado Boa Vista O Mercado Boa Vista O Mercado Boa Vista Maré Monsa tem firmeza Com o Colégio Santo Antônio Se tornar uma grandeza Moisés só tem revelação Junta ao Grupo Leão A onda acolhe as belezas Famácia Santa Tereza Santo Antônio Educação Funerária São Luís Escritório Mócio e Beltrão Ginásio ABB Soares Pra todos familiares Coruripe em boas mãos O prefeito Joaquim Beltrão Sempre honra a sua imagem Firme, forte e é seguro Esse trio tem vantagem Trabalhar por Coruripe Esse trio em equipe Saudamos nossa homenagem Trabalhar por Coruripe Esse trio em equipe Saudamos nossa homenagem Essa é a homenagem que eu faço A cidade de Coruripe A Suíça Lagoana A terra do perfeito Joaquim Beltrão Viajei para São Paulo Fui a cidade paulista De lá voltei pra Bahia Em vitória da conquista Procurando um roteiro Esse foi meu paradeiro Se transformou realista Deixei o nosso nordeste Fui procurar remissão Deixei meus pais de bondade Meu burro de estimação Fui ao sul do país Pra ver se era feliz Pra ver se era feliz Depois voltar pra o sertão Peça nosso presidente Governos e deputado Que aumente nosso salário Que vive tudo atrasado Lhe peço mais uma vez Lhe peço mais uma vez Ajude os camponês Nosso Brasil está acabado Emprego Emprego ninguém não tem Nosso país está se indo Nossa república crescendo Os corruptos estão surgindo Pra os senhores olhem bem Tenha dó de quem não tem Nosso povo nordestino O nordeste é quem sofre Os ataques de primeira Com povo desempregado Tanta gente brasileira Eu cantando sempre peço Ordem, trabalho e progresso Nós defendemos a bandeira Se vê tanta gente pobre Pelas calçadas da rua Dormindo pelas sarjetas As sementes não frutuam Só foi o povo brasileiro Gastaram todo o dinheiro Mas a culpa toda é sua Daqui eu quero enviar Pra os coronéis da civil Para nossos deputados Governantes que surgiu Olhe para nosso povo Olha nós aqui de novo Moradores do Brasil Aqui termina a toada Dando minha opinião Peço a nosso governo Melhora para a nação Menino, mulher e homem Não deixe morrer de fome Os camponeiros do sertão Menino, mulher e homem Não deixe morrer de fome Os camponeiros do sertão Em vinte e sete de março Do ano dois mil e quatro Em vinte e sete do três Do sábado desce esse fato A morte de cara velha E seu destino ingrato Mais um vaqueiro que escreve No mais forte desespero Saudando minha homenagem A todo o Brasil inteiro Mas o destino tirano Destruiu esse vaqueiro Todos amigos lamenta O fim de sua partida Tem casos que acontece Num caminho sem saída Com as suas próprias mãos Destruiu a própria vida A noite eu tive um sonho Fiquei impressionado Roberto cante por mim Diga ao povo o meu recado Como foi o triste fim De um vaqueiro apaixonado Se você também tivesse Com essa dor dentro do peito Mas só tem um que não erra Na terra ninguém é perfeito Mas vocês no meu lugar Faria do mesmo jeito Hoje só resta história Pra quem se lembrar de mim Ficou meu nome no disco Que não fui vaqueiro rim Meu sofrimento acabado Minha casa é um jardim Adeus colegas Adeus colegas vaqueiros Tu adeus Não canto mais Adeus Meu filho e mulher Descanse que eu vou em paz Seu barco de ilusão Chegou aos pontos finais Adeus Adeus Chão preta querida Lutou Mas não teve sorte Em gruto e noites Cerrados Aonde eu peguei garrote Cara véia se acabou O que restou foi a morte Que saudade meu patrão Salve a pátria brasileira E toda a classe vaqueira Os campeões da madeira Que representa o sertão Se canta é minha sina Fazer vessa é coisa fina Com a pedra cristalina Essa é minha oração Que nas águas foi achada Em outras data passada E sempre foi conservada Pelo padre Cício Romão No nordeste brasileiro Foi o nosso conselheiro Eu peço a todos Eu peço a todos Vaqueiro Que assista Seu sermão Cantando eu levo sorte Ando de carro e transporte No Juazeiro do Norte Tem o padre Cício Romão Ele será meu padrinho Sei que não ando sozinho Com Jesus em meu caminho Estendendo a sua mão Estendendo a sua mão A outros não duvido Não temo nenhum castigo Quando me caio perdido Sempre tenho proteção Quando me acho perdido Chamo por Deus Sou valido Na hora sou protegido Na minha religião Trabalho no compromisso Não temo nenhum feitiço Se não já sabia disso Pode prestar atenção Com a Virgem Imaculada Vou seguindo a minha estrada Não tenho medo de nada De susto ou assombração Nunca andei assombrado Porque eu sou batizado Por São Jorge sou guardado Me entrego de coração Tudo de bom eu carrego Só a Jesus eu me entrego Rezando a força do credo Essa é minha oração Salve, saio, salve, chego Demoro, chego bem cedo Esses são os meus segredos Carrego por devoção Salve estou, salve estarei A Jesus me entreguei Com a chave me entrancarei Dentro do Rio de Jordão Homem, menino, mulher Que neles puseram fé Com Jesus de Nazaré Não caia a tentação Essa é uma homenagem de Celso Tugado Para a Rosa Cabelereira Minha esposa e minha filha Alissa E para meus amigos que gostam de vaquejar Em água branca Valeu meus amigos Lá em São Sebastião Lá em São Sebastião Na beleza do sertão Tem uma pista de murão Aonde emprega de patrão São Sebastião Farra tudo misturado São Sebastião Alagoas Essa cidade tão boa Vaqueiro não fica à toa Aonde emprega de patroa No forró de pé quebrado Vamos, vaqueiro, ouvir Correr, boi, distrair Vamos, bebê, mucuri Fazer peneira, ringir Dentro do mato fechado Zé da vaca me falou Demarou quem ordenou Roberto Silva rimou Essa toada gravou Junto com Celso do Gado Convido Pedro Ferreira Que nunca perdeu carreira Tutu batendo a esteira No alastrabe capingueira No seu cavalo chachado Antônio Lopes e Luís Neto Vem um conjunto completo João Maria Nígio Beto Assinam esse decreto No festival animado De outubro pra janeiro Na casa do fazendeiro Convidar todos os vaqueiros Sessenta e cinco boi marroeiro Mas só quarenta é pegado Paulo Monteiro e João do Sul Na fazenda Pacatu Na baixada do Imbu Conservarga do Zebu De puro sangue raçado Nessa festa de oitenta Zé Pacheco apresenta A vaqueira mas se esquenta Sentar o ferro enfrenta Boi marroeiro e pesado Na primeira exposição Sangoroso no murão Chapéu de Corigibão Gado e toda criação Nome privilegiado A todos A todos sejam bem-vindo A vaqueira mas assistindo O folim velho tinindo Vem da galera aplaudindo Vaqueiro que puxa gado Vagueira Vagueira da melhor festa No sertão a festa é esta Chapéu de coro na testa Reunião e palestra Mulher e o uísque gelado E nasce Paulo Cordeiro Faz a missa do vaqueiro No nordeste brasileiro Procura esses dois vaqueiro Roberto e Celso do Gado Procura esses dois vaqueiro Roberto Silva e Celso do Gado Tchau 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 Tchau